Pronto, para poder fazer essas medidas, irei usar aqui o micrômetro, certo? Que mede de 0,50 a 0,75 milímetros, você vai poder medir aqui o pistão. Depois, irei travar essa medida aqui no micrômetro, irei pegar aqui o súbito, certo? Que é justamente o relógio comparador, certo? E colocar a medida maior do que o valor do pistão aqui, certo? E colocar aqui e ver qual o valor vai dar, certo? Então, vamos agora fazer a medida do pistão, vamos lá. Vamos tirar aqui a medida do pistão. A medida do pistão dá aqui, iremos colocar aqui o micrômetro em uma medida de 10 milímetros, aqui, para fazer a medida, certo? Então, iremos colocar aqui, certo? Iremos colocar aqui e aqui, certo? Certo? Então, iremos colocar aqui. Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, vamos desregular aqui. Então, iremos colocar aqui e tirar aqui a medida. E olha aí, vamos travar aqui e vamos tirar aqui a medida. Olha aí. Pronto, 58 milímetros, certo? Então, se tem 58 milímetros aqui no pistão, certo? Então, ele foi justamente para o passe de 0,75 centésimo de milímetro. Então, já foi dado dois cortes, que é o 0,25 e o 0,50, certo? E agora é o 0,75, que é onde a medida de 58 milímetros o pistão, ok? Eu já fiz um vídeo mostrando esses detalhes de tamanho de pistões, certo? E o que quer dizer 0,25, 0,50, 0,75 milímetros em relação ao pistão em um corte de camisa, certo? Tem um vídeo aí no canal, ok? Então, vamos agora, já travei aqui a medida, ó. Aí agora, vamos pegar o súbito, certo? Aqui, ó. Vamos pegar aqui o súbito, fazer a montagem dele e fazer aqui a regulagem do súbito, certo? Para a gente ter a noção de qual a medida que a camisa está, certo? E ver qual é a folga entre o pistão e a camisa e verificar se tem ovalização ou cronicidade aqui na camisa, certo? Então, vamos montar aqui a ferramenta e fazer a verificação aqui da medida, certo? Vamos lá. Pronto, ó. Vou dar uma... Uma pressão aqui, ó. De mais ou menos um milímetro, ó. Certo? Ok, ó. Certo? Então, vamos alinhar ele aqui assim, dessa forma. Aqui. Então, vamos travar ele aqui, ó. Então, já tem uma pré-pressão aqui de um milímetro, certo? De acionamento. Depois, irei fazer um vídeo explicativo, certo? De usar essa ferramenta aqui. E aqui, já peguei aqui um calço, certo? De 55 milímetros, certo? Peguei uma arte de 55 milímetros e agora eu vou colocar os calços aqui, ó. De 3 milímetros, então 55 contra 58, mais meio, 58 e meio, certo? Então, aqui eu tenho 58 milímetros, vírgula 50 centésimos de milímetro, ok? Então, agora eu vou colocar aqui e colocar no súbito aqui, ó. Certo? Dessa forma aqui, ó. Ok, ó. Então, daqui para cá, eu tenho 58,50 centésimos de milímetro, certo? E é onde eu vou colocar a ferramenta aqui, tirar a medida. E aqui irá, quando eu colocar a medida aqui, quando eu zerar, então esse zero, quando o ponteiro ficar em zero aqui, significa que está com 58, certo? Milímetro, que é justamente a medida do pistão. Então, como eu já falei, irei fazer um vídeo explicativo sobre essa ferramenta, ok? Então, vamos colocar aqui e fazer a zeragem aqui no pistão, certo? Vamos lá. Pronto, ó. Já fiz a zeragem aqui, certo? Então, vou só fazer a demonstração aqui, ó. Eu irei colocar aqui e mostrar aqui o relógio, como ele está zerando aqui, ó. Certo? Vamos lá, ó. Colocando aqui, ó. No canto, ó. E observe, ó. Certo, ó. Ó. Certo? Então, ele está zerando corretamente, ok? Então, aqui, nessa medida em relação aqui e ao relógio comparador, eu tenho 58 milímetros, que é justamente essa medida aqui, certo? Então, vocês irão entender isso quando eu fazer esse vídeo mostrando, certo? Então, eu vou mudar aqui para vocês conseguirem visualizar eu colocando aqui no canto e mostrando aqui o relógio comparador, certo? Vamos lá. Pronto, ó. Pronto, ó. Certo? Então, vamos lá. Colocar aqui, ó. Certo? E observe aqui, ó. No ponteiro, certo? Observe no ponteiro. Quando eu movimentar aqui a arte, certo? O súbito para o lado de cá ou para o lado de lá, o ponteiro vai se movimentar, certo? E ele tem que chegar mais próximo do zero e voltar. Ele não pode ficar no zero total. Por quê? Porque senão o tamanho da camisa ia ser o mesmo do pistão, certo? Então, ele tem que ficar menor, certo? Quase próximo do zero, mas que não chegue ao zero. Então, ele tem que ficar com o tamanho maior do pistão. O pistão tem que ser menor do que o espaço aqui da camisa. Então, vamos lá. Está alinhado aqui e observe quando eu movimentar, ó. Quando eu movimentar para cá, ele voltou. Então, eu vou mostrar para lá. Então, ele tem que voltar para o zero e quando chegar em determinado ponto, ele tem que retroceder. É justamente nesse ponto que eu vou parar quando ele retroceder, ó. Certo? Observe, ó. Voltei para cá, ó. E voltou, ó. Quer voltar do zero, ó. Quando eu mexo para cá, ó. Então, nesse ponto aqui, ó. Que eu mexo para os dois lados, ele quer retroceder, quer voltar, certo? Observe, ó. O mais próximo do zero e volta. O mais próximo do zero e volta, ó. Então, aqui tem o quê, ó. Do zero para o lado de cá, tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco traços. Então, isso significa, quer dizer que tem cinco centésimos de folga, certo? Nesse espaço aqui de cima, certo? Então, tem um cinco centésimos de folga, certo? Então, vamos colocar ele mais lá embaixo, no meio e fazer esse mesmo medida, ó. Ó, mesma coisa. Então, tem cinco centésimos de folga lá embaixo, certo? Ó, e a mesma coisa, ó. Cinco centésimos de folga, ó. Certo? Lá embaixo, no meio e em cima, estão com as mesmas medidas, certo? Então, tem cinco centésimos de folga, então, cinquenta e oito mais cinco centésimos. Pronto, ó. Tive que colocar um cartão de memória por causa que o celular parou de gravar por causa que acabou a memória do celular, certo? Deixa eu colocar um cartão de memória, ok? Só mostrando o porquê que eu estou recomeçando novamente a filmagem. Seguinte, observe que tem cinquenta e oito milímetros mais cinco centésimos de milímetro, que é justamente o espaço do zero até chegar, certo? Aonde o ponteiro começa a voltar, certo? Então, dá cinco centésimos. Então, essa camisa aqui está com a medida de cinquenta e oito milímetros, vírgula zero cinco centésimos de milímetro. Então, essa é a folga entre o pistão, certo? Essa é a folga entre o pistão e a camisa. Qual o limite de uso, certo, desse pistão com a camisa? É zero vírgula dez centésimos. Se está com zero vírgula cinco centésimos, então, ok, ainda está na medida padrão de uso. Então, pode ainda usar, certo, esse pistão, certo, nessa camisa, ok? Está dentro do padrão, ok? Agora, vamos continuar, certo, fazendo a medição em que, certo? Se vai existir ovalização. Então, para fazer o centro de ovalização é assim. Observe que eu fiz nesse sentido aqui, certo? Aqui em cima deu cinco centésimos. Lá embaixo deu cinco centésimos. E lá embaixo também deu cinco centésimos. Lá embaixo também deu cinco centésimos. Então, vamos fazer assim. E vamos ver qual é o valor que vai dar. Se esse valor não for cinco centésimos, certo? Não pode ultrapassar dez centésimos, que é justamente o limite da ovalização. Então, vamos fazer essa verificação agora, certo? Aqui em cima. Então, vamos ver lá. Aqui em cima. E observe, olha aí. Aqui está com seis centésimos. Então, seis centésimos, certo? Mas, como daqui para cá deu cinco centésimos de espaço entre o pistão, entre o tamanho de 58 milímetros, então, tem um centésimo de ovalização. Então, vamos botar mais embaixo, certo? E observe, a mesma coisa. Tem um centésimo de ovalização. Então, aqui tem seis, olha. E aqui já não tem, olha. Lá embaixo, olha. Está com cinco centésimos, olha. Certo, olha. Mesma medida que deu nos outros, olha. Mas aqui, olha. Tem seis centésimos de milímetro. E aqui também tem seis centésimos de milímetro. Então, observe que quando eu faço o movimento, o ponteiro vai para o zero. Só que, determinando o ponto, ele retrocede justamente aqui, olha. Certo, olha. Ok? Então, aqui, a ovalização só tem um centésimo de milímetro. Por quê? Porque a medida, certo? Está ok. Ela está com 58,05 centésimos de milímetro. Essa camisa tem o tamanho de 58,05 centésimos. E na ovalização, nesse lado de cá, ela está com 58,06 centésimos de milímetro. Aqui em cima, no meio, só que lá embaixo está com 58,05 centésimos de milímetro. Então, quer dizer que a camisa está ok, passou no diagnóstico aqui de parâmetros. Então, o pistão e a camisa e os segmentos podem ser usados novamente. Ok? Então, vamos continuar na verificação desse motor. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.